Do nada eu pensei, vou fazer mais um react do react, e aí eu pensei, qual canal que seria bom a gente fazer react dessa vez? Aí eu pensei, pô, o canal da rua, o canal da rua é uma boa, eu acho que eu, eu nunca fiz, eu nunca fiz um react do react deles, e é, é, vamos lá, a gente vai ver esse vídeo aqui do, deles reagindo as músicas do Marquinhos, Lampião e do Nikola Tesla, vamos dar uma olhada aqui, E aí, já tô esperando, já tô esperando logo a reação do melhor personagem, melhor personagem do Janela Verso, que é o Eduardo, né, claramente, é isso aí, dá, oi Ale, rei do cangaço, cangaceiro, cangaceiro, ele é uma figura muito conhecida, né, do Nordeste, do Nordeste, sim, é essa sanfona, né, essa sanfona, Eduardo, melhor personagem, vai ser louco Acho muito legal como o Nordeste tem, tipo, muito orgulho da própria história, sabe O que é, né, porque Eu não acho que Tem, tem algum outro, outra, outra figura, tipo assim, marcante de alguma região do Brasil, eu tô com uma faca na mão, alguma figura marcante de alguma região do Brasil, sem ser do Nordeste, porque que eu me lembre, é só o Nordeste, assim, que Nordeste, do Lampião e tal, aqui, pelo menos, a gente não tem ninguém Mas, tipo, é, alguma, alguma figura importante de tal região, que eu não sei O Nordeste tem muita história, né, isso é muito foda, eu acho muito foda O que é, não a galera que eu, Eduardo, eu, Eduardo e uni, acaba de descobrir que o Nordeste tem história Eu quero muito visitar também Não esqueça, tamo pela grana, nós estamos pela grana Sem perder tempo, começa a usar nossa fuga Não esqueça, nós estamos aqui pela matança Tâncio, Eduardo dança, velho Maria bonita, tua boa bala com medo Ah, Maria bonita, era esposa do Lampião, parada assim Eu acho que era, era, não era esposa, não era Cara, eu acho que era uma... É porque eu fui descobrir a história do Lampeão só recentemente. Eu acho que ela saiu pra... Eu não sei se chegou a casar. Chega a casar com ele? Eu não sei, eu não sou nordestino. Quando disse que eu fugi, como me assustou. Não passai, sorriu de novo. É uma grana boa que vai voltar pra cada... Será que ainda existe esse cangaceiro? Não tô sendo nólico não, eu realmente não sei. Ah, não, 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 não. Acabei de lembrar. Se não me engano, existe, eu acho que alguns vivos ainda. Só que eles são, tipo, muito velhos. Alguns? Eu amei a estética, eu amei a estética. Só que é mó bonito, né? Ai, que horror. Inclusive, deixa eu checar uma coisa aqui. Porque por algum motivo eu não consigo lembrar o nome dela. Deixa eu ver aqui qual ela apareceu. Vitória, Vitória. Por que eu não consigo lembrar o nome dela, velho? Eu lembro o nome de todo mundo mesmo dela. Desculpa, Vitória. Gostei do hit. Guitarrinha da hora. Ainda já tá aprovada. Caraca, não. Agora, agora, agora é a melhor música do Marquinhos. Não, velho, foi aprovada pelo Eduardo. O nome dela na caverna. Uma tragédia. Executado. Oh. Minha cabeça no chão. Servir de sacrifício. Onde tá o lampião? Pois e a Clara dessa oferenda. O hat tá boa, né? Ah, tem os caras gasteiro. Tem o lampião ali. Mas tem uma parte meio matável, assim. Experenciada. É, o mangá, né? O que se espera? Imagina se os caras faziam o mangá totalmente realista. E até a menor graça. Quem é você, monstro? Me alimenta que eu te tiro. Me alimenta que eu te digo. É uma boa filosofia, mano. Realmente. Será que isso cega aquela filosofia do namoro com você se você comprar uma coxinha? Eu fiquei muito interessada em ver mais sobre isso na real. O pior é que não tem muita coisa desse mangá do lampião, né? Eu lembro que o mangá dele tava bem no começo. Acho que tinha... Não era o capítulo. Acho que tinha... Acho que era um capítulo que foi feito, não foi? Um ou dois capítulos que foi feito. Que eles ainda tão fazendo e tal. Pelo que parece fizeram uma animação também, né? Tem um mangá, um anime sobre o lampião. Caraca, o anime do... O anime nem que seja desse lampião aí. Nossa, é difícil. É difícil. Muito da hora. Ai, deixa eu ver. Nossa, aqui é pra um foda. Agora me dá vontade de ver com a praça sobre a história do lampião. Boa sorte, que é bem mais bosta do que você imagina. Boa sorte, eu disse que é chato. Pelo menos eu achei. Parece interessante pra caralho a história agora, tá? Isso que é bom de mangá baseado em coisa real, né? É porque... É justamente porque os mangás baseados em coisas reais, assim, eles geralmente dão uma apimentada pra deixar coisa interessante. Porque geralmente elas não são. Bichão no pentáculo ali. Aham. É, o que não podia faltar em... Em... O que não podia faltar em... Em mangá, né? Que é os caras meterem as paradas sobrenatural e pá. Caraca, velho. Inclusive eu tô surpreso que... Que de todos os reacts que eu ouvi dessa... Dessa música aí, Eu não vi ninguém. Pelo menos eu não me lembro de ver ninguém. Comparando... Essa história do lampião aí com a história do... Do Itadori. Mas tem uns bichos muito loucos. Olha isso. E parabéns da equipe visual também, porque o visual tá incrível. Sério. Tá muito boa, né? Um lobisomem. Tem muita história de lobisomem aqui no Brasil. Isso é legal. Lobisomem brasileiro. A música ficou muito bonita. Eu sou de ser essa parte. Muito legal essa gaitinha ali. Nossa. É gaita do mundo, é mesmo? Mamela Piel. Eu tenho que ver depois como é que eu faço pra tirar esse delay do OBS, cara. Porque eu queria muito cantar as músicas enquanto eu tô gravando. Só que aí fica com o delay, né? Tipo isso aqui agora, ó. Nossa. Você viu que ficou com o delay? Provavelmente ficou com o delay. Eu tava cantando na mesma hora da música. Ai, eu amei esse refrão. Bom demais. Esse refrão é muito bom, cara. Sinceramente, dessa música toda, eu só gostei. Eu só gostei muito. O vídeo é muito gostoso. Sim. A guitarra de fundo vai me pegando, tá? É engraçado porque eu geralmente não gosto de coisas brasileiras. Desculpa, eu estou muito cartunizando. Eu geralmente não gosto de coisas brasileiras em questão de, tipo, cultura brasileira. Cultura brasileira eu não sou muito enxergado, não. Na verdade, eu não sou chegado em quase nenhuma cultura, cultura, cultura mesmo, assim, de, tipo, folclore e parada, assim. No máximo, no máximo que eu gosto, assim, um pouco, é a grega, na mitologia e pá. Só que... Essa aí foi uma das primeiras vezes que eu ouvi alguma coisa sobre cultura brasileira, que no caso é a cultura do Nordeste, que eu não achei ruim. Pode ser já muito gostoso. Só que é muito bom, você é louco. Essas batidinhas, assim... Inclusive, eu acho que eu... Eu acho que tem alguma música do Marquinhos que eu tenho que ver ainda, que eu não ouvi, cara. Mas nordestinas pra mim são incríveis, eu adoro. Ai, eu preciso ir pro Nordeste. Eu quero muito, gente. Eu quero muito, gente. Muito, muito, muito. E agora é o homem. Tesla. Esse parece mais pop, mas... O homem que eu queria que tivesse ganhado. Uma das mentes mais brilhantes e injustiçadas da humanidade. O cara, ele viu... Ele viu o negócio, ele já sabia de quem que era. Não, o Eduardo é muito bom, você é louco. Ele tá pobre, tá? Ele tá, cara. Eu sou péssimo em física. Eu sou muito ruim em física. Muito ruim. Física é uma coisa complicada, porque... Eita, poxa. Tá, boitona. Ele se focou do lado. Física é uma coisa meio complicada, porque... Durante toda a escola que eu tive, física, foi uma das matérias mais fáceis pra mim. E todo mundo era horrível em física, menos eu. O que me faz pensar... O que me faz ficar muito na dúvida se eu era inteligente ou se eu era todo mundo burro. O olho dele tá cyberpunk, mano. Tá, 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 eu nem sabia. Eu imaginei que... É porque eu não via o manga, né? Eu só via o que que ia lutar e qual que era o resultado. Mas eu imagino que seja por causa da roupa dele... O... Como é que eu não? Mecadeloide? A roupa mecânica dele e tal, que talvez seja integrada com o corpo dele. Caraca, só os bravos. Só os deuses, literalmente. Top 10 seres humanos que já passaram pela terra, tá? Diz com a terra. Isso é louco, o Eduardo é muito sensável. O vídeo tá sendo reações... E apreço pelo Eduardo. É um anime ou é um manga? É, uns dois. Só que eu acho que o anime não chegou aí ainda. O nome que inspirou o Scar e o César. Caraca, mano. Obrigado, Lari. Você é muito inteligente. A pessoa. Automata. Debrei, automata. É literalmente iluminou, né? Do que pensei em tal senha das mãos. Mas tanto faz, será uma ótima pesquisa. Finto muito de ser raça humana, não será extinta. Eu acho que ficou honestamente curiosa com o final dessa história. Desaperte, morre. É isso aí. Eu tenho quase certeza que alguém falou nos comentários que ele morreu. Cada vez evoluiu mais rápido, né? Isso é assustador pra mim. É realmente o Iron Man, né, velho? O Iron Man diz o Matsu no Malkyrie. Iron Man. Que bonitão, tá aí? É um galã. Pô, caraca, com certeza. É louco. Esse Tesla aí, ó. A gaiolinha da minha, me esqueci da venda, mano. A gaiolinha de choque ali, ó. Muito fora, muito fora dentro, cara. Eu tô pegando o Tesla. Tinha uma parada de gaiola, não tinha? Gaiola de Tesla. Eu escrevi Tesla. A gaiola seria a parte da bobina mesmo do negócio? Ah, sim. É gaiola de Tesla. É isso mesmo. Ah, não. Ah, não. Essa aqui é. Essa gaiola aqui, no caso. Que ele jogava o troço na gaiola em si. Que assim. Ele no laboratório aqui, estourando todos os raios. E ele sentadinho na frente. Eu me passo uma vibe do Jayce de Arkane, mano. Pra quem viu. O que é o Tesla, né? O que é isso aí? Muito bonito. Muito bonito visualmente. E pra mim... Mano, o pior é que... Eu nem imagino o quanto tempo... Eu diria que eu consigo replicar as coisas que estão aparecendo aí. Só que eu não imagino o quanto tempo demoraria pra fazer isso, velho. Que é muita coisa. Tesla Warp. O nome é Tesla Warp mesmo? Não tem gente. Mas essa partidinha ficou muito boa. Deu uma quebrada. Até que mudou no flow. E vai, e vai. E você nem me viu. Você não tem noção do quanto que eu ouço essa música diariamente, cara. Faz a humanidade progredir. Só tempestuoso. Uma tragédia aconteceu. Tão sendo um hermoso. Foi, eu não pude me despedir. Pois assim sabe viver. Eu nem também viverá. Não vão irem perderem no dia em que eu morrer. Eu cheiro a área a criar. E o que é isso que eu tô sendo? V-O, que que é isso? F-B, F-R, F-R. F-B é o que aí? Ah tá, as contas ali. Mano, é literalmente a mesma conta. Tá tudo em tudo. Ah não, tem o... Que 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 que? Massa com aceleração? U-F-R eu não lembro o que que era. Investista também não lembro. É, a maioria das aí eu não lembro o que que era. Ah, tem uma linha em cima que é um pouquinho mais avançada, que eu não aprendi mesmo. Isso, Cosseno, V.O., que que isso, F.B., F.R.A., hã? Isso é verdade, mano, é verdade. Realmente, completamente verdade. É sempre sorridente, Minelio. Pior que é, né, mano? O maluco tá sempre com o banheiro e o bú. O maluco tá sempre com o sorrisão. Nossa, esse crescimento da música é muito bom também. Nossa, esse foi muito gostoso de ouvir. Sério? Nossa, que pés de cobra. Peração de curatão. Essa parede foi muito da hora. Foi sim. Parece... Você perdeu ali. Pausa, coisa. Mas essa parte eu até concordo com o grande... Dreyko. Que muita gente usa. Essa quebra de negócio. Ou com efeitinho ali e tal. Tem muita gente que usa, que usa... Que tá usando muito recentemente. E aí, com o tempo, isso pode ficar meio chato. Meio... Repetitivo pras pessoas. Então é bom dar uma pausa de vez em quando. Caraca, muito trem. Tá muito bonita, né? Ó o bigodinho. Ó o bigodeão. Irá ganhar. É o gênio, né, mano? É o grande gênio. É o gênio. Tchau, louco. Completamente igual. É isso, rapaziada. É isso, pô. É isso, rapaz. Eu vou tirar o pão, não. E toda vez que aparece referência ao Beelzebun ou o Tesla, que te chumaça no Malquiri, eu fico com vontade de ver a luta, não vou mentir. Eu também fico com vontade. Eu vou querer ver o Tesla amassando o Beelzebun na porrada. A parada ruim é que se eu querer ver... Eu tenho um problema de que se eu quiser ver alguma parte específica do anime, eu preciso necessariamente ver todo o resto. Igual, por exemplo, um dos meus maiores problemas nisso aí, One Piece. Eu quero muito ver a batalha do pessoal da pior geração contra o Kaido. É a Supernova, eu acho. Eu acho que é o pessoal da Supernova, alguma coisa assim. Contra o Kaido, eu queria muito ver, só que assim, eu tenho que ver todo o resto antes. Então, é complicado. Mesma coisa que o Shumato. Eu queria muito ver a batalha do Tesla com o Beelzebun, só que eu tenho que ver tudo antes. que eu parei... Eu parei na batalha do Eccles com o Jack. Falei com a gaiolinha, vou ter que ver muito. Foi mal. Gente, eu achei muito foda os dois raps. Mas o primeiro ficou muito com o meu coração. Meu Deus, Junta é História do Brasil. Uma das minhas novelas favoritas também que eu assisti quando criança era sobre isso, sobre cangace, etc. Eu gostei também ali do som em si. Eu acho que é gaita, né? Achei isso muito foda também. Parabéns. Gostei muito das duas músicas. Não é gaita de fora, é só fora também. Caraca, muito bom. Rects é legais. Rects do Jornal da Rua são legais. A única coisa ruim é que grande parte deles, pelo menos pra mim, né? A grande parte deles são que é que tem se não rir de... De TikToks. E eu não consigo rir com TikTok, eu não sei porquê. Eu não consigo rir e ainda... Eu não vejo. Só que a grande parte dos vídeos deles reagindo a músicas eu vejo porque... Porque eles... Eles até que acrescentam bastante nas coisas... Das coisas na música. Simplesmente Eduardo. Eduardo, maravilhoso. Cara, é isso aí. Tchau, gente.